Não, mas vamos aí, caralho. São outros Dimitris, entendeu? Um novo dia, um novo Dimitri. Fortifica tudo e age com cautela desde o começo pra não arriscar tomar um... tomar um tiro varadão, merda. É, fortifica as paredes do fundo. Taque escudo nessa porra. Agora botar o Thermite ou botar o... A bateria ainda funciona, né? De quebrar o Thermite. Sim. Toca a Yager pra gente tomar uma granada. Ó, a gente morreu tudo pra essas duas paredes aqui depois, ó. Tem que tomar cuidado com essa porra. É, foi essa aqui, mas foi realmente essa parte. Entendi. Ó, eles tão se matando lá. Será que eles pegaram um hack lá? Não, tá de recruta, né? Pera aí. Ah, mas... Regra do recruta aqui na Europa. Acho que não existe, não. Acho que não, né? Não sei. Aí que é uns BR aí que tá na Europa. Break it through. Um cara roubou, tipo... O personagem do outro. Ah, que daí? Nossa, tava um corredor aí. Eu dei um bocão nele, mas não pegou, mano. Ele tá bem na esquerda de fora da porta. É, ele também. Nossa, tomei um só, mano. Do, 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 na esquerda. Do, do, na esquerda. Morreu, morreu, morreu. Olha, ele tá ali de shield. Tá de shield. Deixa ele entrar, deixa ele entrar. A gente pega ele. Pega ele, pega ele. Pegou, Jono? Não, não, não. Ele tá bem no cantinho. Pô, morreu, morreu. Boa dedinho. Peguei o relíquio. Peguei o relíquio. Da onde, da onde, da onde, da onde? Eu matei ele, eu matei. Eu matei ele e morri. Tô aqui. Vê Natasha. Vê ali que eu tô olhando aqui. Pô, é batata. Pode estar por aqui também. Vamos sair muito no objetivo, não, mano. Ele tá por aqui, velho. Tem cara, ele pode estar até dentro da gente aqui. Ó, um tá na janela aí, Duda. Ah, é? Ó a janelinha, ó. Tá passando ali, ó. Marquei. Aí, vai passar agora. Tá na direita da janela, não tô aqui. Corre, corre. Tá pra trás do muro. Não na cara, não na cara, Duda. Ele tá lá no final, né, de jeitinho. Você pula agora e olha pra direita, você pega ele. Pula agora e olha pra direita, você pega ele. Ai? Ai, caralho. Ai, que foda. Tá, tá bem. Ai, é um glass. Calma, o Patife, se ele for aparecer no final, eu te aviso. Ele tá ali atrás, ele tá dando a volta ali. Ele passou pra esquerda. Tá atrás do ônibus. Tá atrás do ônibus. Tá, pô, deixa eu ver o que lá. Vê teu pé, né? É glass? É glass, mano. É glass. Vai dar uma volta. Vai dar uma volta já. Vou encarar essa treta, não. Ele tá indo na tua direção, Patife. Lá naquele corner, não. Ah, tá? Tá bom. Tem ninguém aí, não. Eu não conheço esse mapa, velho. Toma no cu esse mapa. Ana, fica aí que ele vai voltar. Eu te aviso quando ele aparecer lá no fundo, você mexe pra fire. Tem câmera aqui, hein? Tá, tá em cima de você a câmera. Ele tem que vir, então foda-se. Vou botar só minhas baterias aqui. Dá pra ele não dar a volta lá. Eu vou ficar. Deixa eu ficar olhando pra outra câmera. Eu vou ficar olhando pra outro corredor lá. Eu vou avançar aqui um pouco. Eu tô olhando pra tua direita, tá? É, se você avançar, ele vai te fazer antes de a gente ver. É glass, é glass. Não precisa avançar, não, mano. É glass, cuidado. Ele deve estar mirado em mim. Eu vou voltar pra dentro da casa já. Só pra enrolar ele. Espera ele vir. Pode segurar, né? Na hora que ele botar a cara, eu pulo pra dentro. É, eu tô explotado. Ah, você tá explotado? What the fuck? Comenta que ele vem aí de cima, mano. Tipo, é de cima. Olha, dá nem tempo de ver ele se ele apareceu lá em cima. Ali ele, achei ele. Lá na frente, ele lá. Nossa. Dá pra pegar ele lá, né? Cala. Vou ver onde que ele tá aqui de novo na câmera. Ele tava ali, onde que ele foi? Meu bom. Ali, ó. Do outro lado. Tá lá atrás, tá lá atrás. Tá lá, tá parado, tá parado. Tá parado lá, tá parado lá. Tá parado lá. Ah, real time. Ó, ele tá te olhando, ele tá te olhando. Ele tá mirado, ele tá mirado. Ele tá mirado, ele tá te marcando. Toma essa aí, ó. Ele tá mirado, ele não vai vir não, Stoller. Ele vai guardar a arma. Eu sei. Ah, vai guardar a arma. Nossa, que maluco babaca. Inclusive não protegeram o momento. Vamos andar via. Vladimir. Aí, aí. Vladimir. Esse é rush. Vladimir. Vladimir. Ele guardou pro próximo round e a WP tacada. Caramba. Como é de Blitz? É muito só pra vencer. Blitz, cara, ele arparam demais o Blitz, velho. É, o Blitz é meio foda-se, né, mano? Poderam até atirar que nem esse. Não, não. Foda-se ao caralho. O Blitz é até o cu. Foda-se ao fodeiro. O Blitz é meio foda-se. Porque o Blitz agora, ele dá um tiro na mão do cara. Porra. Vocês viram aquele filme já... Acho que é seu nome. Nine... Nine... Triple Nine. Triple Nine. Eu baixei, mas o Stereo falou que é ruim. Aí eu não assisti, mas eu esqueci que eu não posso confiar no nosso caso. Ah, você não viu por causa do Stereo, não acredito. Não, não. Eu não parei pra assistir ainda não, mas o Stereo falou que eu não assisti que é ruim. É da horinha, pode ver. Os caras se mataram de novo, é impressão minha. É, gente. Eu entrei pra lá, ali. Por que os Dimitri não fizeram isso naquela hora? Já estão tentando por causa do bagulho todo rato, mano. Cara, ia ser muito bom se o cara do hacker fosse morto toda hora, né? Isso é muito garafante. Olha o cara dando... Aqui, olha. Os dois dando... Estão dando... É... T-Bag. Bom trabalho. Mas pior do que o cara que usa o hacker é o time que se aproveita disso, né, mano? É, o pior é isso. Eu dirijo, nossa, a regra do hacker funciona perfeitamente. O spawn da frente tava no meu time. Aventava, mas não dá uma parte de pergunta. Ele cagou um varado em mim. Aí eu chamei de hacker, xinguei pra caralho e não falou que era ele. Aí o moleque do time dele foi lá e deu TK nele, né? É... Quando eu vejo pela killcam, quando eu acompanho a câmera do cara, eu consigo ver... É só uma movimentação estranha, né? Eu não vejo nada... Não, você não vê nada além, não. Não, você vai depender isso, velho. Talvez você perceba o que o cara tá usando, mas... Não tem nenhuma ferramenta que vai te fazer ver isso, tá ligado? Entendi. Mano, alguém tem alguma coisa de destruir? Ah, não. Ninguém tem coisa de destruir... Não pode destruir pela janela, Estoninho. Para pela janela na esquerda aí. Ah, tem janela aqui? Ah, tem janela. Duda, cuida da porta aí. Cuidado aí, cuida com as costas aqui. Nice. Ah, morri nas costas. Cuida nas costas, Duda. Ah, já tava na janela. Cara, já tava na janela na minha frente esperando. Caralho, o cara foi muito rápido, mano. A gente acabou de entrar, velho. A gente acabou de ficar em silêncio. O último tá de P90, viu? E ele que matou. É. O choquinho vai me matar ainda. Vai, vai. Passa, passa na porta, pô. Boa, Iona. Caralho. Aliados eliminaram as forças inimigas. Eu não acredito que eu morri porcaria de P90, não. Eu vou sair, vou comprar minha... Comprar minha AK ali que é melhor. É, um guarda-arma, outro compra P90. O que tá acontecendo, né? Porra. Trocamos de jogo e nem percebemos. Pô, ninguém... É interessante, né? Não tem nenhum terrorista com a AK-47, né, velho? Porra. Verdade, né? Não, é que no jogo não... Porra, como assim? Verdade? Não tem terrorista no jogo. Não, podia ter AK-47. É um russo, porra. Lógico que tem. O Defesa é. Lógico que não. O Defesa é terrorista. Lógico que não. É a mesma força policial, só que é outro cara. Tipo assim. É, pensando bem, é verdade. É, o AK-47 é tipo um simulador. A Rússia usa o AK pra caralho, velho. É, é verdade. Não, mas é verdade, é verdade. Faz sentido. É, na Rússia usa o AK-47, aquela Chinikov lá. É. E não bota o russo aí de AK? Eles tem uma arma que parece com AK, mas não é AK, né? É AK-12. É AK-12. É AK-12. Mas AK-12 não tem nada a ver com AK-47, né? Não, mas... Ah, porra, como eu não lembro. Sabe o que? Não lembro, né? Tem que pegar a origem da arma, né? Saber exatamente. Eu não manjo nada disso, na real. Ah, sempre tem. Nos comentários do meu vídeo aqui vai ter os caras explicando por quê, por quê AK, a faca AK com a questão. Sempre tem. A gente fala sobre boneco de biscuit, vai ter cara que... especialista de boneco de biscuit. Sim. Patife, eu adoro seus vídeos, mas você falou besteira sobre boneco de biscuit. É sempre assim. Minha mãe trabalha há 27 anos com isso. Não gostei do seu comentário, entendeu? Tá tudo errado. Dá uma pesquisada pra mim. E aí, fera? Trabalha há 27 anos com boneco de biscuit, você podia dar uma pesquisada antes de falar. Aí você vai falar o quê? O cara realmente trabalha? Ou pelo menos diz que trabalha, né? Enfim. O cara que tá sendo morto é o Vladimir, coitado. É, eu não tô entendendo por que que tão perseguindo o Vladimir, velho. Será que é porque ele é russo? Ele realmente rola um bagulho de fata, o Vladimir é russo. Talvez seja, né, velho. Vai ver o Vladimir Putin, a gente nem sabe, mano. Ele parou de arrumar o país e tá jogando Rainbow Six. Ioninha, vai, faz o favor de equilibrar a partida. Hã? Iona, né, cara? Não dá pra confiar mais não, coisa que tem. Eu não quebrei nada não aí, aí mesmo, ó. Direita tem, hein. Passa na direita, segurar aqui. Como é que não reforçaram aqui? Aí mesmo, aí mesmo. Foi vacilo meu, viu, Dudinho? Tomei. Ah, eu tô muito, muito emocionado, mano. Eu também tô. Tava na esquerda ali, o Duda. Aí, ó. Tava na esquerda ali, o Duda. Só mirar aí, Duda. Que a gente vê. Os inimigos protejam o container biológico. Entrou, entrou, Duda. Ele voltou, Duda. Boa, Duda. Boa, Duda. Carrega aí a chave. Mais um, Duda. Mais um, Duda. Mais um, Duda. Fiz tá aí, esquerda. Cuidado, que vai te ver. Pera aí, eu tô nessa câmera que você jogou. Tá rartejando, tá rartejando pra direita. Atinhando o chão, atinhando o chão. Tá lá, ó. Rartejando lá, tá lá. Pode atirar que você mata. Cai, cai, cai. Cai, cai, cai. Aí, Duda. O outro vai levantar ele. O outro vai levantar ele. O outro vai levantar ele, Duda. Vai, Duda. Vai, Duda. Não, não. Pera. Aí. Tem outro no fundo. Calma. Aí. Corre, agora corre. Corre pro objetivo. Quando ele vier, a gente te avisa. Ele tá lá, mirando no corredor ainda, esperando se aparecer. Ih, destruiu a câmera. Cai, 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 cai. Caralho. Ah, tinha um dos, mano. O último, velho. Deixa eu me concentrar, mano. Eu tô muito emocionado, velho. Sou o último do time. Olha, eu achei que era o último, mano. Nossa, olha a mira desse cara. Aquele cheater filho da puta me emocionou demais, mano. Tô sem a mínima vontade de jogar. É, me tirou também todo o brilho do jogo. Tô tesão. Pô, a gente é um dois vivos. É um vivo só. Porra, Duda. Porra, Duda. É, mano. Pai, vamos acordar, caralho. Parece aquele filho da puta. Ainda cai no mesmo mapa, né, mano? Pra gente continuar... A tristeza, tipo, lembrando, né? Sim. É, a impressão que dá é que a gente tá na mesma partida, assim. Parece que não trocou de partida. Então, eu tô emocionado por isso. Parece que a qualquer momento eu vou ser varado. Qualquer tiro estranho que eu leve eu já fiz. É, parece que a qualquer momento eu vou tomar uma bala, né? É. Aqui tá fudendo e bota o mesmo mapa, né, mano? Aqui é um negócio que louco. Ah, o Vladimir não joga, velho. Pô, IPS. É, eles tão jogando com um a menos, hein, velho. A gente tá aqui jogando pra valer. A gente também tá. O Joni aí, como? Nossa, eu tô nojento. É, eu tô com um a menos, velho. Ah, dei duas assist, mas... Fiz porra nenhuma. O Joni aí, que na outra partida morreu em cinco segundos. O Vladimir dos cara não faz nada. Não, velho. Ele mata dois, velho. É, ele matou... Na única rodada que o Vladimir matou o cara, tá o Vladimir e um cara se matando. A vez que o Vladimir matou o cara, ele matou dois. E todas as outras vezes o cara matou o Vladimir. Ah, eu vejo o pulso e já fico molado já, velho. Acho que o cara vai parar tudo em qualquer lugar, velho. A classe do pulso até mudou de nome, né? Agora chama Clever. Nossa, quem vira a minha direção aqui? Ah, do da eu, velho. Nossa, pariu. Mais um, tem mais um. Correu, correu, Driz. Correu na escada. Ah, mano. Oh, que ódio, velho. Não foi depois da escada que eu morri, não. Morri pro vento em cima. Ah, nem vi, nem vi de onde veio. Tinha um cara embaixo, eu tava olhando pra cima. Matou o Bench. Matou o Bench. Eu vou segurar aqui o sacramento. Ih, ele passou. Ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali. Chegou o Clever, né? Caralho. Ei. Começou o cara. Esse cara da escada me caga uma bala, velho. Não, eu tinha derrubado um na escada e o outro pegou uma bala em mim. Você derrubou, eu fui atirar no outro e o outro cara cagou uma bala em mim. Eu vou ter matado o Hulk, mas o Bench veio na minha direita, lá embaixo. Você derrubou o Hulk lá em cima ou ele correu? Não, ele correu, mas mais um tiro eu matava ele, tava de costas. Vamos sala de armas? É sala de armas aí em cima, né? Bomba isso aqui ou é refém? É... Protege a área. A gente tá no quinto round e o cara não sabe qual é o modo de jogo que a gente tá jogando até agora. Falta que a galera tá balada mesmo, que realmente fodeu. Ah, tira todo o tesão, né, mano? Esse pão do Zack. Desanima demais. Como é que vocês falam? Tô quase querendo voltar a ver minhas aulas ali, velho. Tô triste. Eu tô quase no soco no monitor, mano. Essa aqui eu quase não soco no monitor. Faz isso não, não vale a pena. Não, não vale a pena não. Faz um favorzão, tem outra webcam aí. Bota de trás assim, pegando tu e o monitor, mano. Só vai pra gente ter a... Não, não vou falar o que eu vou pegar aqui. Não, não vou falar o que eu vou pegar aqui. Minha mãe querida. Vou comprar... Vou comprar um plato de areia, velho. Pra jogar esse jogo. Vou comprar um plato de areia do lado... Não, eu vou comprar um saco de pancada só pra jogar o Rainbow Six. Não, eu vou acabar quebrando alguma coisa daqui a pouco. Eu parei de jogar um... Meu mouse eu quebrei assim. Eu peguei o mouse, foquei na mesa. Parou, entendeu? Quebrei o controle de PS4, eu parei, velho. Falei a mano. Tá aí, eu não tenho pra ficar... Parei de jogar. Meu coração... Não, sério, mano. Eu tenho problema no coração. Aqui o Bruno tá porra me descressando. O Bruno fica disparando. Não vou mais, mano. Não vou. Foda... Cinco segundos de contato. Hoje em dia eu não dou tanto rage não, velho. Que galente. Os inimigos não localizaram, velho. Ele já passou a fase. É, passou a fase. Na época do VO2 lá... Fila puta! Olá, o Vladimir se vingou, mano. Eita, o Vladimir finalmente se vingou. Ele tinha metido um cão. Os caras tão brincando de McCree lá, né mano? Vê quem que puxa primeiro a pistola. Fica canagem, o Vladimir tá lutando sozinho lá do outro lado. Os caras tão cheio de amigos. É bom que ele tá com um infiltrado lá, né mano? Vá as milhas dos nós. Apenas... Preparando o sensor cardíaco. Fica aqui. Deu um clever agora aqui. Entendi. Que rapaz. Vou... Vou te dar um chutinho no queixo, ó. Ele já explotou um cara. Se ele saiu andando aqui, já tá mais alguém. Ele tava na janela, mano. Eu ia sair na sua janela aqui. Ó, já chegou, tá na varanda aqui em cima. Tá na varanda... Passou... Tá correndo, tá correndo, vai entrar, vai entrar. Ah, não vai ter um tiro com o cara, não. Nossa! Tá na câmera ali, o boneco dele só voltou, fi. Isso, o boneco dele só voltou aí, na hora que ele foi, ó. Ó, voadoria! Veio puxando o Durex da C4. Ele tava miado já, hein, carregando ainda. Caralho, eu sou um rei dos assist, velho, tá louco. Ó a treta dos malucos, eles tão entre eles mesmo. Livre melão! É ranqueado, mano. Ah, não tô acreditando aí, nego tá assim, assim, odiando. Ó lá, o cara... Nossa! Não, agora fudeu, agora fudeu. Vixi, agora vai começar. Terceira guerra mundial, fudeu. Guerra civil, né? Só começou, né? Acabou! Drizzi pegando pesadíssimo na zoeira. Citou, citou o segundo nome ali, já... Já é esse nome... Eita porra! Ó lá, já explodiu, mano. Já jogaram uma bola nuclear, já. Só falou o nomezinho ali, mano. Porra, os idiotas no lugar de quicar o... Falou o nomezinho por arrepia, não caiu uma bomba. Eles ficam jogando bomba porra do cara, velho. Para na hackeada não pode, viu? Pode ou pode? Pode? Pode, mas pode. Só tem três lotinhas ali que ele vai... Que é o do dia? Já vou... Ah, não, não dá não, não dá pra botar não. Não dá não, não dá não. Ah, eu não sabia, que merda. Inserção em 10 segundos. Não, é igual o nego, quando o Drizzi começa a dar uns... Caralho, por que não dá pra quicar, mano? Cala a boca, não sei o que, caralho. Mano, tem um bagulho de silenciar, velho. É, tem um mult, né? Que isso cara de tensão. Ó, o cara tá colocando até um código binário lá. É, mano. É até medo dessa porra aí. Binário é 0 e 1, tá? Tô ligado. Tô ligado. Tô ligado. Tô ligado de vítima. Que nerd de bosta, né? Calma que... Não, aqui o Drizzi... Drizzi pagou... Calma, querida. Doação não. Drizzi pagou o bicão ali. Ele queria falar nada não. Toma de prazer preparada. Toma de prazer preparada. Toma de prazer preparada. Toma de prazer preparada. Nem pra parecer hack eu sirvo. Toma de um cara que tá morto já. Pode proteger o container assim que a ameaça for neutralizada. Valeu dá fora. Acaba essa partida logo, pelo amor de Deus... Não quero mais de volta nunca mais na vida. Antrece ai ó... Não quero mais de volta nunca mais na vida. Agradece todo mundo ao Dmitry aí, mano. Ah não, é Vladimir. Recuperamos nosso Rank. Eu ganhei umas 6 seguidas, eu tava ali quase no platinho 2, aí eu perdi uma, voltou aí Eu não sei se isso que eu cheguei lá